Olá, crianças! Estamos aqui para falar sobre o nosso corpo. A historinha de hoje é sobre o nosso corpinho, porque o nosso corpinho tem história, né, professora Sérgio? Isso aí, crianças! E vocês prestem bem atenção nas histórias, porque nela nós iremos falar cada parte do nosso corpo, tá bom? É isso aí, crianças! Foco na história! Preste bem atenção! Hora da História A nossa história de hoje é Meu Corpo, de Ruth Rocha e Ana Flora Ilustrações, a do Alberto Cornavaca e Alberto Linhares Eu tenho dois olhos que são para olhar e o meu nariz serve para cheirar Eu tenho uma boca para me alimentar. Tenho duas orelhas que são para escutar Tenho duas pernas e tenho dois braços. Serve para andar e para dar abraços. Movimento os braços e as mãos também. Tenho dez dedos que movam bem Minhas pernas e as mãos também. Minhas pernas terminam com os pés para andar e atrás do pé tem o palcanhar. O peito é útil para respirar. As costas são boas para encostar. O bumbum é bom para sentar e a cabeça para pensar. Eu tenho um corpo que é meu amigo e que anda sempre, sempre comigo. Minhas pernas e as mãos também estãoоном. Amém.